Estou eu, estou eu, cago 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 Não vem, que lhe deslupos Tu ilhe 선생님 Tu ilhe marido O meu Deus O meu Deus Te deslupos O meu Deus O meu Deus Tu iles Tu iles No ventilo, a pretica, vã, vcora, ó, divás Tica, vã, vcora, ó, divás Abre, menina, co, gostabias Abre, menina, co, gostabias Abre, menina, co, gostabias